Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que 100%, hein, mano? É o seguinte, ó. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre Project Eve e sobre essa suposta e nova gameplay divulgada aí, né? Que foi focada ali no combate do jogo, tá? Antes de eu colocar play aqui nessa gameplay, é o seguinte. Project Eve, galera, ele é um RPG, digamos, né? De mundo aberto, tá? É um jogo muito promissor que tá pra sair não só pra atual geração de consoles. Não, atual agora é o PS5, né? Não só pra passada, tá? Como o PS4 e Xbox One, como pra PlayStation 5 e Series X também, além de Series S e PC, tá? Não sei se ele realmente vai chegar na passada. Mas esse projeto Eve aqui, galera, ele sim, ele foi projetado pra rodar no PlayStation 4 e no Xbox One também. Lógico que isso pode mudar, né? Depende muito do ano que o jogo vai se lançar. Se ele demorar demais, provavelmente ele não pode chegar na atual geração de consoles, certo? Aqui, a gente controla uma personagem, certo? Que a gente é tipo um soldado de elite, tá ligado? E aí tem a terra lá, né? Tá tudo tranquilo, mas começa a acontecer umas coisas bizarras, uma invasão começa a acontecer e começa a destruir tudo. Começa a fazer um caos no negócio. Então, né? Vários exploradores do mundo, exploradores esses que são soldados de elite também, eles são chamados pra investigar certas áreas desse mundo, tá ligado? Por que que tá acontecendo isso? Tem que resolver o problema. E aí a gente é mandado pra lá, entendeu? Então, vamos conferir essa gameplay nova, certo? Eu ainda não assisti o Alerta Cartões de Crédito, é um usuário aqui do canal, ele até comentou aqui. E valeu demais por ter comentado, porque eu tô muito ansioso pra ver a novidade desse jogo aqui. Então, vamos assistir junto, né, galera? Pra ver como é que tá essa maravilha. Beleza? Lembrando que ele não tem data de lançamento ainda, eu acredito muito que esse jogo aqui, ele vai chegar junto com Black Me Fulking. Não na mesma data, mas provavelmente no mesmo ano que é ali 2023. Vamos lá conferir esse negócio, né, pra ver como é que tá essa obra de arte aqui. O primeiro trailer já era muito louco. Eu acredito que esse aqui vai tá muito louco também. Vamos ver. Nossa, essa roupa que essa personagem usa é muito apelona, né, velho? A física desse jogo parece que tá muito boa também. É, vocês viram que da hora. No comecinho ali do combate, a espada dela não tá com raio. Provavelmente a gente vai ganhando alguma barra de poder ali. Ela tem quatro barras ali, né? Enfim, vamos ver. Nossa, que louco, mano. Caraca, velho. Será que é um boss esse bicho? Bicho chato da... Que da hora, velho. É, pelo jeito ali ela usou o especial. A barra de especial dela deu uma diminuída ali. Pelo que parece, a primeira barra ali, obviamente, é a vida, certo? A verdinha ali, né? A ciano ali. Ela é... Ela é, eu acho que, estamina. E a de baixo é o poder. Eu acho. Caraca, velho. Nossa, que louco, mano. Tá bom. Tem uma barra aqui embaixo também. Agora que eu percebi. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Nossa, que louco, velho. Muito da hora mesmo, hein, mano. Acabou? Ah, beleza. Acabou. Bom, é o seguinte, galera. Igual eu falei pra vocês, tá? A gente vai controlar essa personagem. Uma coisa que eu fiquei, assim, em dúvida é o seguinte. Vou até pôr o outro trailer aqui rapidinho pra gente dar uma conferida. Só pra gente dar uma recapitulada no que foi mostrado. Certo? Vou colocar a tela inteira aqui pra vocês verem. E a gente vai pausando e vai vendo. A física desse jogo aqui parece que tá muito louca, mano. Muito louca mesmo, né? Só por causa das nadegas da mulher, não, tá? É porque, tipo... Vocês viram que a jogabilidade, ela tá bem... Fluída, a gameplay. A jogabilidade ali tá... A gente não vê aqueles delaysinhos. Provavelmente esse jogo aqui pode chegar a 120 frames. Vocês podem ter certeza. Principalmente, tá? Sabendo que ele vai sair pra nova geração de consoles também. Eu duvido muito que esse jogo vai sair pra geração passada de consoles, tá? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é que essa personagem agora que a gente tá vendo na tela... Ela não parece ser a mesma personagem que a gente tá jogando lá. Apesar do cabelo ser bem longo ali, né? A aparência ser semelhante ali. Parece que essa daqui faz parte dos soldados de elite ou dos exploradores que vai pra cada local investigar essas coisas que tá acontecendo. Mas provavelmente a gente possa tá controlando a mesma personagem, mas com outro traje, né? Vocês viram ali, ó... Olha lá... Ah, olha lá que interessante. Vou até pausar aqui, ó. Olha ali, ó. Tá cheio de exploradores ali com a mesma roupa que ela, ó. Bem interessante. Então provavelmente a gente vai ver mais personagens dentro do game, tá? Mas eu gostei bastante, mano. E vocês viram que... Vamos voltar aqui no trailer que a gente tava vendo. Vocês viram que a jogabilidade é em terceira pessoa. Curto pra caramba. E isso aqui tem muita semelhança com Final Fantasy no combate, tá? Aquele combate mais acelerado. Aquela parada mais... Insana mesmo, tá ligado? E Devil May Cry também. Senti que tem bastante semelhança com Devil May Cry. Mas esses gráficos tá sensacional. Inclusive, é... Assim, a gente não vê com tanta clareza a presença do Ray Tracing aqui no jogo. Mas a gente percebe que os molhados no chão ali, assim... Eles oferecem uma quantidade significativa de reflexo. Pode ser que isso venha a melhorar no futuro, tá, galera? Por quê? Porque isso aqui é uma gameplay protótipo, tá? Isso aqui... Não vai mudar muita coisa isso aqui, não. Normalmente quando eles fazem um protótipo de um game... Eles trabalham em cima desse padrão aqui e melhoram questões que eles visam melhorar, né? Tipo, coisas que eles acham que tem que melhorar, eles melhoram. Gameplay, jogabilidade, movimentação do personagem, a física do jogo. Pra mim, do jeito que tá aqui, tá sensacional, tá? É igual eu falei pra vocês, tem uma barrinha embaixo aqui. Eu não sei certamente o que é essas barrinhas ali. Tem o número 5 ali com as barrinhas. Ali na vida do boss em cima ali tem a vida, tem a estamina. E parece que tem a barra de poder também, né? Eu acredito que seja isso. Mas enfim, mano, que jogo sensacional, hein? Esse é Project Eve, tá? É igual eu falei pra vocês. Eu acho que esse jogo aqui, ele vai ser um daqueles jogos... Mano, olha a física do jogo, muito louca. O cabelo tá bem legal também. Muito da hora. Eu acho que esse jogo aqui é aquele jogo que vai sair junto com jogos lendários mesmo. Tipo, The Elder Scrolls 6, o Black Mifu Kong, Starfield. Eu acho que lá pra 2023 esse jogo aqui sai. Mas é, nossa, essa parte é bem cabulosa, né? Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mas, obviamente, eu vou trazer todas as novidades desse jogo aqui pra vocês. Esse jogo aqui tá muito da hora mesmo. A ideia do jogo tá sensacional, tá? Lembra também bastante gameplays como aquele jogo Lost Suicide. Que é um jogo fantástico também, que eu achei muito louco. E certamente a gente vai ver mais produções japonesas vindo pra essa nova geração. Belezeira? Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Falou. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam da gameplay. E deixa aí nos comentários.